Música Você não me entende, me desculpe a loucura Não faz sentido, convida em fuga Vou assumindo os riscos dessa loucura Discutindo os restos de alguma aventura Nós discutimos a noite e sonhamos ao dia Presenciamos a dor e o amor que não Fácia Você não me entende, me desculpe a loucura Não faz sentido, convida em fuga Vou assumir os riscos dessa loucura Discutindo os restos de alguma aventura Não faz sentido, convida em fuga 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 Rapaz Que eu quero lhe dar Não faz sentido, convida em fuga 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 Só me acorde pra ganhar Rapaz Eu quero lhe dar Me desculpe a loucura, essa é uma música do Pincel de Som, meu primeiro trabalho solo. Obrigado.